Música Olá galera, seja bem vindo novamente a outra vídeo aula do canal Drag Tutoriais E finalmente na parte do cabelo, a parte que eu tenho ódio Então vamos lá, começar a aprender Só que tem um problema, antes eu começar, eu tenho que falar alguns detalhes Como eu falei, no estilo anime, cada um tem seu estilo de pintar Cada um tem seu modelo, cada um tem seus dons artísticos e assim por diante No meu caso, por ser uma pintura digital, a gente tá fazendo Um cabelo em que você não vê quase nenhuma listra Essa lista aqui é que auxilia a pessoa a desenhar melhor Então, se você estiver desenhando algum pintura digital que não tem essas listras assim Esse efeito do cabelo, essa parte aqui com mais efeito também, com mais linhas Então, eu digo pra você, meus pésames Porque é muito complicado fazer sem essas linhas Então, essas linhas aqui é o que vão auxiliar a pessoa a fazer o melhor modelo Então, vamos lá O que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte Então, vamos primeiro criar uma nova camada aqui, normal Colocar Linear Burn E vamos escolher a cor do cabelo dela No meu caso, quando eu fui pintar na primeira vez essa pintura aqui, sozinho, em casa Eu testei com a cor verde Eu gostei da cor verde Só que fica muito, muito verde, não é? Então, eu não sei se eu pinto de verde, mas Eu acho que vou pintar de verde mesmo Porque os olhos dela são verdes, camisa verde Porque o cabelo não fica verde Então, vamos lá Verde vai ser verde Então, eu vou pegar essa cor aqui, que eu já tenho Eu vou só modificar um pouquinho essa verde aqui Porque senão fica muito repetitivo Então, eu vou colocar um pouquinho assim Assim É, então vamos lá Como sempre, como os modelos antigos Eu vou fazer, usar a ferramenta lápis Vou passar tudo por cima Isso é que é chato Você pode passar tudo por cima E como é uma coisa detalhada, o cabelo Você vai ter que apagar todo Aquela ferramenta que eu disse pra vocês antes Sobre você selecionar com a ferramenta caneta Selecionar parte por parte Nesse caso aqui não se aplica Porque você gastaria muito mais tempo selecionando Do que próprio pintando E apagando Então, não vale a pena Vamos lá Aqui, aqui, aqui É... Não, que eu deixei aqui não É... Pronto, acho que eu expitei tudo Então, o que vamos fazer? Primeiro que vamos fazer Nós vamos ter que ter a noção de brilho Como eu falei Mas eu já falei da noção de brilho Eu já falei como é que se aplica Nesse imagem aqui que eu estou fazendo O brilho vai vir daqui Pra cá Então, aqui vai ter que ser mais forte e tal Então, é... Vamos fazer o seguinte Eita, faltou pintar aqui também, ó É... Pronto Seria o seguinte É... Muitas pessoas já começam pintando O brilho que fica bem aqui na chapinha do cabelo E todos que fazem primeiro o brilho E vão fazer a chapinha No meu caso, é... Eu prefiro fazer... Qual o último, eu acho? Aí perguntou O que é isso que está falando? Eu estou fazendo isso aqui, ó Desse brilho aqui, ó Esse aqui foi o que eu fiz em casa Eu fiz sozinho Eu não sei se está melhor Que o que eu estou fazendo agora Mas... Esse aqui está muito mais detalhado Mas vamos lá Aumentar Olha bem É... Esse brilho que eu estou falando aqui, ó Que fica bem aqui na testa do cabelo De certa forma Então, é... Esse brilho aqui Já muitas pessoas fazem pro último Já outros fazem primeiro Mas no meu caso Farei pro último Farei pro último Então vamos lá É... Vamos voltar aqui Pronto Como é que vai funcionar Nossa pintura digital aqui no cabelo Como eu falei Porque é o mais difícil Não é quem assiste muito, muito difícil Ela é difícil, sim Mas só não é muito Porque nós podemos usar Umas ferramentas com o mouse Como eu falei Isso aqui eu estou ensinando a fazer com o mouse Então... O outro aqui tem tablet Parabéns Porque eu não tenho tablet E eu tenho que me virar com o cabelo Porque com o tablet É muito mais fácil fazer o cabelo Muito Porque existe a questão de pressão de pincel Ou seja Pra quem não sabe O tablet para desenho Quando você Coloca força na tela No pincel Fica mais Fica um pouquinho maior o pincel E quando você coloca bem fraquinho O pincel Sobre o tablet Aí fica bem fininho o pincel É um processo muito bom Pra poder pintar o cabelo Esse é o processo certo Pra poder pintar o cabelo Porém Como nós não temos o mouse Como não tem precisão de clique Então o que nós vamos fazer? Vamos usar Ferramenta Caneta Pra quem entendeu muito bem O que eu vou fazer agora Vai saber que vai ser sofrido Esse cabelo Se eu brincar Eu até vou dividir em duas vídeo-aulas O cabelo Se eu brincar, né? Então vamos lá O que eu vou fazer? Primeiro Eu vou ter que ter uma noção É o seguinte É Como eu vou pintar o cabelo O cabelo vai ter uma cor base Como eu falei Vai ter aqui a cor base Que vocês podem ver Que é um verde normal Que tá melhor que esse verde aqui Eu até vou fazer o seguinte Vou até mudar esse verde aqui Porque eu achei muito chato Então Qual é esse verde aqui mais escuro? Tudo fica melhor Então é o seguinte Existe esse verde básico Como vocês podem ver E Só vou terminar de pintar aqui Rapidinho Eu tô borrando tudo Ah, meu Deus do céu Então vamos lá Aqui Aqui também E Pronto Pode perceber que existe aqui O verde básico Que vocês podem ver Aqui é o verde básico E existe Essas listrinhas Mais claras aqui Esse é o que dá o efeito De pintura digital Bem legal no anime Seria pra poder fazer Um cabelo bem legal Então Mas vamos utilizar Essa ferramenta caneta Pra poder selecionar A forma dessa linha E pintar manualmente Então é um processo Que dá trabalho É chato Por isso que eu falo Que o cabelo É a pior parte De todas Pra quem tem tablet Não é tão difícil assim Mas Mas É Pra quem tem mouse É o inferno Então vamos lá O que importa É o resultado final Não sei se vocês perceberam Mas Já estamos em quase Quatro horas Só de desenho Dessa garota aqui Não estamos Nem terminando ainda Ainda falta muita coisa Pra poder fazer Então vamos lá O que eu vou fazer Eu vou dar um clique aqui Na ferramenta caneta Na ferramenta caneta Eu vou fazer primeiro Essa parte aqui Então vamos lá Eu vou simular Que vai começar aqui O brilho Eu vou ter que cobrir Essa linha aqui Vou até ampliar um pouquinho Tem que cobrir Essa linha preta Aqui Eu vou cobrindo Até aqui Pronto Eu vou passar um pouquinho Pra cá Pra cá Tem que ser Um pouco fino Essa linha Que a gente vai fazer Então clicar bem aqui Se você não está entendendo O que eu estou fazendo Apenas veja Que você vai entender Aos poucos Então vamos lá Usar a ferramenta Adicionar ponto de encoragem Dar dois cliques E fazer assim Dois cliques aqui Assim Fazer um pouquinho assim Arrasta mais pra cá Um pouquinho assim Um pouquinho mais fino Pronto Está aqui feito O que eu vou fazer Eu vou apertar Enter Ctrl Enter Com isso eu selecionei Uma linha De brilho Uma linha Feito o que eu vou fazer Eu vou usar ferramentas De Subexposição Não sei se é subexposição É super exposição Sempre me confundo Sei que isso aqui Parece uma lupa Chamada Dodger 2 É o que eu vou fazer Vou ampliar um pouquinho Eu vou colocar Eu não sei se é Midi Tones Ou é Shadows Deixa eu testar aqui É É Midi Tones mesmo Midi Tones Então Exposição Exposição Eu vou colocar Em 25% 25% O que eu vou fazer Eu vou aumentar o pincel Bastante Eu vou só passar por cima Dá um clique Arrastar E Ctrl D O meu caso aqui Ficou muito forte Porque eu morrei demais Esse é o ponto negativo Dessa subexposição De subexposição Deixa eu apertar aqui Novamente pra vocês verem Olhe bem Eu passei uma vez Não foi? Tan Se eu passar de novo Mas mesmo assim Segurando o mouse Espera aí Deixa eu mostrar de novo Pra vocês Eu tô segurando aqui o mouse Segurei o mouse Desci uma vez Eu ainda estou segurando Eu ainda estou segurando o mouse Se eu subir novamente Vai deixar mais claro ainda Se eu descer novamente Vai ficar mais claro ainda Mesmo com o mouse segurado Então Essa é a diferença Do pincel Para a subexposição Porque com o pincel Você dá um clique Arrasta Quando você quiser Só passa uma cor diferente Já se você Colocar a subexposição Se você passar uma vez Passar por cima de novo Mesmo segurando o mouse Ele vai aumentar mais O brilho Então Como é que vai ficar aqui? Você vai passar Uma Duas Nesse caso vai ser duas Eu acho É duas Vai ficar duas vezes Então Isso que você pode perceber Ficou essa linha aqui Não foi? Então deixa essa linha aí Não tá muito bem feita Porque nós vamos ter que Desfocar tudo no final Então não se preocupe Que no final Vamos desfocar E vai ficar um efeito bem legal Então vamos lá Vamos fazer com outra linha agora Então vou bem aqui É por isso que eu falo Que essas linhas aqui Que tem no cabelo São de auxílio Porque elas vão dizer Mais ou menos Onde é que vai ficar Essas linhas de brilho Então vamos lá Aqui Deixa eu ter que aumentar É um processo muito Muito demorado Demora quase uma hora Só pra poder fazer esse cabelo aqui Eu demorei quase uma hora mesmo Pra poder fazer Então vamos lá Esse aqui vai até aqui Esse aqui vai até aqui Eu acho Eu vou deixar aqui 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 E aqui Aqui também Pronto Então agora eu vou modificar O ponto da coragem Vou modificar aqui Assim Vocês vendo E vão entendendo Entendeu Porque eu aprendi vendo Vocês vão aprender vendo também Nesse caso aqui Então vamos lá Assim Pronto Ctrl Enter Diminuir Diminuir Aqui E vou passar Vou pensar novamente Sobre exposição Vou passar devagar Uma Duas Ctrl D Ficou a linha aqui Pronto Então esse é o processo Eu vou fazer mais um pouquinho aqui Até vocês É melhor Até eu vou fazer um pouquinho Até você Já ter uma noção boa Então Eu vou repetir aqui Só mais algumas vezes Pra poder não ficar Chato Então vamos lá Com esse aqui também Nesse caso aqui Pode perceber que Eu vou fazer bem aqui Aí possui um brilho bem aqui Então eu não posso Ultrapassar muito aqui Então vou fazer o que? Vou colocar só até aqui Esse brilho Ou seja Algo que varia muito Não tem um padrão Certo Pra poder fazer Esses brilhos Algo que você vai Vendo nas imagens Você vai estudando As imagens de anime Que você tem E vai Vai até Conseguir Ficar mais parecido Com as imagens digital No meu caso Eu tenho Uma pasta Com mais de mil Pinturas digitais Eu já vou mostrar pra vocês Pera aí Não, nessa aqui não É sub exposição Um Dois Control D Pronto Vou mostrar o seguinte Aqui na minha pasta de imagens Eu tenho várias partes Eu quero essa aqui Eu vou colocar aqui em anime Aí eu tenho aqui Imagens 3D Deixa eu aumentar aqui Eu tenho imagens 3D De estudo Eu tenho aqui Outras imagens de anime Exemplo aqui Pronto Aqui a pasta de anime Se eu tenho uma pasta aqui Só de animes desconhecidos Que é com Personagens de animais Exemplo aqui Tem aqui um com orelha de coelho Tem outros aqui Com orelha de gato Isso tudo Pintura digital Como vocês podem ver Deixa eu ampliar aqui Aí o que eu faço Eu fico Pegando essas imagens Eu fico estudando Mais ou menos Como é o brilho Como é A sombra Os efeitos Os olhos Assim por dentro Então eu fico estudando Até esse efeito de cabelo aqui É bem legal É um pouquinho pequena Essa imagem Não dá pra ver direito Mas ó Pode perceber que tem Cada um tem um risquinho De brilho Não sei se vocês não conseguem Enxergar direito Mas ó Isso aqui é um risquinho Aqui de brilho Então a gente tem que fazer Todos esses ciclos também É assim por dentro Ó Esse aqui é perfeito Mostrar pra vocês Ó Pode perceber Que aqui também tem uns risquinho Tem uns partes mais escuras Isso aqui já seria um avançado Eu não vou ensinar vocês A fazer isso aqui Porque isso aqui Até eu acho Eu não conseguiria fazer ainda Mas o que eu vou fazer pra vocês Posse de se assemelhar Porque isso aqui Seria com uma pintura digital Muito avançada Então vamos lá Fechar Minimizar Vamos voltar Pra aula Então vamos lá Pegar aqui o pincel Ó Caneta quer dizer Fazer aqui agora Não Melhor Fazer Deixa eu ver Aonde 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 Pronto Tá aqui Fazer um bem aqui Fazer um bem aqui Fazer um bem aqui Hum Só pra dar coragem Vou modificar um pouquinho aqui Aumentar um pouco aqui 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 Ctrl Enter Então vamos lá Aumentar novamente Liminei um pouquinho Passar a sua exposição Pronto Passar três vezes Já errei Só duas Uma Duas Ctrl D Pronto Aí assim não vai Pronto Eu vou aqui Pular essa parte Se eu encontrar uma coisa Que eu deveria explicar pra vocês Tipo um efeito diferente do brilho Eu vou mostrar pra vocês Eu vou falar pra vocês Não se preocupe Pronto galera Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Ó Vocês podem perceber Que nesse caso aqui Um cabelo está sendo sobreposto Sobre outro Mesmo assim Eu teria que colocar um brilho aqui Então como é que eu vou fazer esse brilho Eu vou subir até aqui Não A resposta é essa Vai fazer bem assim Então clica aqui 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 Um aqui E outro aqui O que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Ponta coragem Vou aumentar um pouquinho aqui Deixar assim E assim Ctrl Enter Aí eu vou passar Com isso Ficou tipo sobreposto O brilho É como se fosse O brilho Não tivesse uma ponta Correta Tivesse lá pra dentro Do cabelo Então Você Se encontrar umas pontas Assim Na sua imagem Em pintura digital Tem que ser desse jeito Aqui Não pode subir Pra cá Você não pode pegar E deixar Exemplo Assim ó Pegar e deixar assim Essa parte aqui Você não pode Então Continuando Eu vou pular novamente Essa parte Pronto galera Eu pintei tudo Eu pintei Boa parte Eu não pintei tudo Tudo Mas Pintei boa parte Que dá pra entender Então vamos lá O que eu vou fazer agora Nós vamos pegar Antes de fazer aquele brilho Bem aqui Na chapinha dela O que eu vou fazer A gente vai pegar Colocar A ferramenta Deixa eu ver aqui Pincel mesmo Vamos pegar essa cor verde Colocar um pouquinho mais escura Um pouquinho não Bem escura Feito isso Com a capacidade De aproximar Aproximadamente Trinta Vinte por cento Vou cair em trinta Vou ver se trinta é bom Não Muito forte Vou cair em vinte Vinte por cento Pronto O que eu vou fazer agora Eu vou aumentar bem o pincel Vou aumentar bastante Colocar a dureza Em zero Aí eu vou fazer Eu vou pintar aqui Essa parte de cima Do cabelo dela Por quê? Porque aqui Tem que ter um pouquinho De escuridão Eu vou fazer a mesma coisa Aqui na ponta Dos cabelos aqui Nessa parte de dentro Do cabelo também É muito importante Você fazer isso Um pouquinho aqui Aqui por dentro também Talvez você não tenha conseguido Enxergar direito Mas bem aqui É como se fosse a parte De dentro do cabelo dela Aí você tem que fazer Com que a sombra Fique bem visível Para poder Ficar bem feita a imagem Então vamos lá Onde mais Ó Essa parte aqui também Do cabelo Essa parte aqui Ela está em cima Essa parte aqui Vou aumentar o pincel Colocar um pouquinho aqui Pronto Feito isso Vamos agora Para a parte que eu estava falando Desde o começo Eu esqueci essa parte aqui Só a gente pinta mais um pouquinho Aqui Pronto Essa parte aqui Então vamos lá O que eu vou fazer Vou pegar a ferramenta Subexposição Dodge 2 Não sei se é sub ou é super Eu esqueci Vamos lá Dodge 2 O que eu vou fazer Eu vou Colocar o pincel bem grande Eu vou fazer tipo assim Dá um clique aqui De novo Diminuir o pincel um pouquinho mais Assim Aumentar mais o pincel E assim É Tá Tá bonzinho Tá bonzinho Agora o que eu vou fazer Eu fiz assim Não foi Eu pintei tipo Eu coloquei um pouquinho mais de realce aqui Então o que eu vou fazer Eu coloquei o O verde um pouco mais Um pouco mais forte Porém Não é isso que eu queria também Então além de fazer isso O que eu vou fazer Eu vou trocar para cor branca Colocar opacidade Em 10% 10% Porque como é que é o branco absoluto O branco O que eu vou fazer Deixar essa cor aqui E vou Colocar o pincel Isso em 10% Viu 10% Então Faz assim E vou poder tirar a cor Do cabelo dela Diminuir o pincel agora Um pouquinho mais Mais uma vez Aqui Um pouquinho aqui E pronto Aí está Está bem refletivo Bem refletivo Então O que eu posso fazer Vou poder ficar um pouquinho melhor Vou desfocar mais Esse brilho Porque senão vai ficar muito estranho Então Desfocar bastante Pronto Ih Já vou ver aqui como foi que ficou Para perceber que o meu Nesse daqui Está muito forte Porém Por ser muito forte Esse cor branca Não ficou tão legal assim Então é por isso Que eu tenho que fazer Nessa parte aqui Eu coloquei mais assim Para poder ficar melhor Então Aí está Essa parte aqui Com brilho Legal ou não Então Vamos fazer o seguinte Agora Como falei Cada listrinha que você fez Você vai ter que desfocar Então Vou aplicar a ferramenta desfoque Esse dodge Ou blur tool Diminuir bem o pincel E vou passar em cada linha Uma linha Outra linha Outra linha Lembrando É 100% É só passar uma vez Lá de novo Assim Aqui Aqui Em cada linha Que você criou E assim por diante É um processo super chato Mas tudo bem Perguntar Por que eu não aumento bem O pincel E passa tudo de uma vez só Porque pode passar por cima É Escuridão aqui Que não pode passar Pode passar muito Por parte desse brilho aqui E assim por diante Então é assim mesmo Com muita calma Tranquilidade Relaxe bem Aqui também Deixa eu colocar aqui E pronto É tudo pronto Agora Agora que vem também A outra parte chata Você vai ter que apagar Tudo que ultrapassou Então Eu vou apagar E vocês vão ver Como foi que ficou E pronto Aí está Terminado Completamente A garota estilo Anime Mangá Mas a videoaula Completa Não acabou ainda Próxima videoaula Vamos aprender a fazer Esse plano de fundo Aqui Onde ela está Deitada A pergunta Ah mas até agora Já aprendi do que eu queria Não queria aprender A fazer esse Almofado não Você vai ter que aprender Por que? Porque você não vai só Se você for se tornar Um bom Pintor digital Você não vai se pegar Somente A degenar a pessoa Assim Esse onde ela está Deitada Nessa cama Também faz parte Do cenário E assim por diante Ou seja Você tem que aprender Para poder você Ficar bem Esperto E além disso Vocês não estão percebendo Talvez Mas Existem alguns detalhes A ser finalizados Na próxima videoaula Como por exemplo Coisa que eu esqueci De fazer Como aqui Nessa parte da saia Essa saia aqui Eu não pintei Foi por erro meu Que eu esqueci de pintar E também Esse laço aqui do cabelo Não falta a gente fazer também Então Próxima videoaula Vamos terminar Tudo isso Que está faltando Junto com O cenário Então Próxima videoaula A gente se vê Falou Até a próxima 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 Obrigado.